Música Mesmo a cruz sendo pesada E nunca for a jornada Não podemos parar nem olhar para trás Retornar Jamais Temos que avançar Venha o que vier Haja o que houver Não vamos fraquejar Confiando em Jesus Levando no ombro a cruz De ponte ela servirá Para o rio passar Para o lado de lá Seremos por Deus escolhidos Se ao mundo tivermos vencido Pois somente o crente fiel poderá Entrá-la no céu Nós não deixaremos nossa cruz Portá-la não iremos Também Nossa intenção é vencer ou vencer E na porta do céu Jesus vai nos receber Quando o crente é provado Ele sai mais renovado Ele sai mais renovado Vigiando e orando E por fé derrotando A tentação Enfrentando o perigo Não temendo o inimigo E não pode me tocar Se Deus não der permissão E Cristo vai testificando Ao mundo evangelizando Cumprindo sua missão Que traz no coração As almas ganhar Com Deus ele fez compromisso De servir a Jesus Cristo Se na fé ele perseverar No reino do céu vai entrar Nós não deixaremos nossa cruz Portá-la não iremos Também Nossa intenção é vencer ou vencer E na porta do céu Jesus vai nos receber E na porta do céu Jesus vai nos receber